Hoje eu vou falar aqui de um instrumento, da família dos efeitos, de instrumentos que criam textura, que é o trovão. O trovão simula o som de um trovão e eu preciso basicamente de dois materiais, uma lata metal e uma mola. Você vai precisar fazer um pequeno furo no fundo da lata, que o fundo da lata vai funcionar como uma membrana vibratória. E quem vai transmitir vibração para essa membrana vai ser a mola. Então esse pequeno furo, você vai enroscar a mola nele. Como é que ele funciona? Eu só preciso balançar para que a mola comece a vibrar. Aproveitando aqui esse mesmo material, eu pensei em amplificar um instrumento de corda. Como a gente pesquisa aqui diversos desses materiais todos, e também tem um instrumento de corda, eu pensei em amplificar ele da seguinte maneira, fazendo a ligação aqui da mola na corda. Esse instrumento de corda é um instrumento que eu fiz para ser tocado com um arco. Um arco aqui, no caso, um arco de rabeca. Então a gente agora está usando aqui um container de metal. Esse instrumento aqui, ele é a barra de madeira com a corda de baixo. E ele funciona da mesma maneira. Meu nome é Danilo Rosolém, faço parte do grupo Vida Seca. Um grupo que pesquisa materiais, objetos sonoros na sucata, reaproveitando esses materiais. Então hoje eu trouxe a experiência de molas e aproveitando também para as cordas. Espero que tenham gostado.